Minha amada idolatrada, por favor, não adores por nada, haha, é tempo fácil, tempo boa, e nossa poupança Bamerindus, haha, continua numa boa. O tempo passa, o tempo boa, e a poupança Bamerindus continua numa boa, ai 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 ai, é a poupança Bamerindus. Hey boy, fiz besteira, deixei meu money parado. E eu também, e este lugar não é seguro. Vai pra Bamerindus! O tempo passa, o tempo boa, e a poupança Bamerindus continua numa boa. Bamerindus? É a poupança Bamerindus! Caríssimo, atento. Não é vero que o tempo passa, não é vero que o tempo boa. E você está perdendo tempo, está perdendo tempo! Passa no Bamerindus, a poupança! O tempo passa, o tempo boa, e a poupança Bamerindus continua numa boa. Bamerindus! É a poupança Bamerindus! É a poupança Bamerindus! É a poupança Bamerindus! É a poupança Bamerindus! É verdade! Aplausos Respeitável público! Ninguém não pode ficar parado! Acerce o passo! Acerce na poupança! Vai no Bamerindus! O tempo passa, o tempo boa, e a poupança Bamerindus continua numa boa. É o portão da Barberina